Boa tarde, pessoal. Opa, legal. Antes de mais nada, tudo o que a gente está fazendo aqui é trocar, né? A gente está trocando energia, a gente está trocando conhecimento. Então, quem estiver com sono aí depois do almoço, dá uma chacoalhada na cadeira. Eu vou tentar fazer desses meus 40 minutos, 40 minutos proveitosos e agradáveis para vocês. Se eu não conseguir fazer alguma dessas duas coisas, eu acho que eu falhei. Mas, enfim, eu queria agradecer primeiro a Vivi pelo convite, por um motivo muito claro. Quatro anos atrás, em 2012, quando eu assumi a gestão de um dos negócios digitais da DePasqual, que é o AutoZ, eu não sabia nada de e-commerce. Eu sabia de negócio. Formado em uma boa faculdade, fiz USP, e aí fui treinando na empresa, mas eu não sabia nada de digital. E aí, em agosto de 2012, eu fui em um fórum, o E-Commerce Brasil, e abriu a minha cabeça. Eu falei assim, bom, está aí o negócio que eu quero fazer por pelo menos uns 10 anos da minha vida. E já foram quatro. Então, para mim, tem um gostinho muito especial poder contribuir com essa organização chamada E-Commerce Brasil, que ajudou a pavimentar o meu desempenho e a minha formação profissional. Então, por isso, eu estou absolutamente feliz de estar aqui hoje. Bom, gente, vamos tentar passar aqui. Opa, desculpa. Vamos lá. DePasqual. DePasqual, a maioria de vocês deve conhecer como aquela loja que vende pneu, aquela loja que faz alinhamento, aquela loja que faz balanceamento. A DePasqual é um pouquinho mais do que isso. É um grupo de várias empresas que atende lá no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como Comercial Automotivo SA. E ela tem, claro, as lojas que vocês conhecem, que vende pneu, que vende serviços, que cuida do carro do cliente, mas também toda uma unidade B2B que vende pneus para outros revendedores de pneus, vende pneus para frota, vende pneus no atacado e assim por diante. Então, a gente tem todo um braço B2B. Nós temos outras duas marcas muito importantes no grupo. Uma é o AutoZ, que está sob minha gestão desde 2012, que é um e-commerce pure player de pneus, peças e acessórios. Então, ele é mais diversificado que a DePasqual. E a DPK, que é uma distribuidora de peças, uma das maiores distribuidoras de peças do Brasil, com 22 centros de distribuição. Então, nós estamos falando de um grupo com um faturamento de 2 bilhões de reais por ano. Um overview rápido daquilo que a gente faz. O AutoZ, só queria dar um alô, especialmente para a turma da minha equipe aqui do AutoZ, que está aqui hoje. Não julguem o AutoZ pelo que ele é hoje, porque a gente vai estar preparando um site novo em novembro. Então, em novembro, vocês vão ver o melhor, sim, falsa modéstia, um dos melhores sites para vender pneu, peças e acessórios do Brasil. Muito bem, alinhando a expectativa sobre o que a gente vai falar hoje. Nós vamos mostrar um sistema mágico que forma preço por estado, por canal, como sugere o tema dessa palestra? Não, não vamos fazer isso, não. Nós vamos fazer uma aula de contabilidade de tributos? Não, eu também não sou... Como é que eu diria? Especialista o suficiente, ou gabaritado o suficiente para a gente fazer isso. Eu, assim como vocês, ou muitos de vocês, também vejo o impacto dos tributos depois da minha venda, lá no BI, lá naquela extração que a gente faz para ver quanto da nossa DRE é de impostos. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas eu sou gente como a gente. A gente passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Então, na verdade, o que a gente vai falar aqui são estratégias para a gente diminuir o impacto que essa nefasta medida EC87, convênio 93, tem no nosso negócio. E nem todas as medidas passam por preço. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Está bom? Beleza. Bom, o impacto. Não preciso dizer que foi colossal o impacto da EC87 dentro da nossa DRE. Na margem, esse impacto varia de venda a venda, de estado a estado, de NCM a NCM, ou seja, de fato, é uma bagunça. Como a gente resolveu isso do ponto de vista operacional? Essa é uma pergunta que muitas vezes me fazem. A gente sistematizou tudo, então foi um belíssimo custo de desenvolvimento em TI, em ERP, em homologação e assim por diante, e abriu inscrição estadual em todos os estados. Está bom? Nós trabalhamos com substituição tributária, com ST. E eu percebi que tem muito pouca literatura falando sobre ST, sobre o impacto disso. Então, quando eu ia conversar com os meus amigos, com alguns de vocês que estão aqui hoje, eu falava, cara, quantos pontos na tua margem isso deu de impacto? E aí o cara me falava um número, eu falava assim, cara, não, não é possível, meu contador está fazendo coisa errada, meu fiscal não está sabendo fazer conta, a minha auditoria independente, porque nós somos uma SA, não estava sabendo. Não é possível, cara. O impacto no meu negócio é muito maior que no teu. Mas é porque, na maioria das vezes, eu estava conversando com colegas que não têm ST, substituição tributária. Então, rapidamente, porque eu não sou contador, nem professor de contabilidade, essa é uma planilha feia, mas o que ela mostra? Ela mostra que eu compro um produto que na tabela do meu revendedor está R$ 100, tenho que colocar 15 de IPI, por exemplo, e eu tenho que recolher ICMS na compra do produto. Então, aquele produto que estava lá na tabela do cara que está vendendo para mim, do fabricante ou do distribuidor, por R$ 100, no final desse processo todo, vai dar seus R$ 126 aqui, porque eu pago imposto na entrada do produto. Isso é ruim depois desse R$ 87, quando eu vendo para fora do Estado. Porque agora eu vou mostrar a parte da venda. Eu tenho uma coluna aqui que é uma venda para dentro do Estado e essa coluna aqui é uma venda para fora do Estado. O que acontece? Basicamente, não tentem entender os números porque, gente, isso varia de NCM para NCM, se o regime é lucro real, presumido, etc. O que eu quero que vocês prestem atenção um pouco em mim agora. A gente pagou aquele ICMS para o Estado de São Paulo, por exemplo, na compra do produto. Só que eu vou vender ele, eu vou fazer uma partilha para aquele Estado para onde eu estou vendendo. O grande problema disso é o seguinte, e o crédito que eu gerei? E aquele imposto que eu já antecipei e já paguei na entrada? Eu não consigo ter ele de volta. Eu tenho que pedir para a Receita Estadual para ela me ressarcir desse crédito, desse imposto que eu já paguei. E aí, olha que beleza, tem Receitas Estaduais que não ressarcem. Falo assim, não, 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 filho, entra na justiça aí, beleza? Aí depois, daqui a pouco, eu te pago. Então, aquilo que eu gerei de crédito, eu tenho que deflacionar o quanto que eu vou pagar para o meu advogado tributarista. Então, está aqui na minha DRE. E eu tenho que pagar, se eu levar um ano e meio, por exemplo, na média, para receber esse dinheiro de volta, eu tenho que pagar, eu tenho um custo de capital disso, porque eu gerei, sei lá, um milhão de reais de crédito e vou receber um milhão de reais depois de um ano e meio. Então, eu tive uma deflação disso, eu tive um custo de capital, o que me coloca em maus lençóis. Então, quando a gente vai olhar a margem disso, isso se eu recebi, tem Estado que não paga mesmo, o juiz fala que não paga. Ah, eu pago em precatório. Eu não pago. Então, falando aqui de um cenário bacana, por exemplo, o Estado de São Paulo costuma pagar. A minha margem, que para dentro do Estado é 25, para fora do Estado, vendendo de dentro de São Paulo, fica 19,3. Eu tive um impacto aí de mais ou menos seis pontos na minha margem. E aí vocês podem observar que tem uma terceira coluna aqui, que é se eu comprar de um distribuidor, não de um fabricante, que não destacar tudo o que ele já pagou de CMS. Se ele não destaca, eu não tenho como gerar crédito. E aí, eu não tenho como recuperar. Eu não tenho como recuperar. Então, aqui, o meu impacto é maior ainda. Então, a primeira decisão que a gente teve, pare de comprar de distribuidor ou só compra do distribuidor se ele destacar os impostos na nota. Essa foi a minha primeira decisão. Mas olha o tamanho do impacto disso, cara. É bizarro. Nós estamos falando de seis pontos na margem. Quem que tem seis pontos de rentabilidade no final, de EBITDA? Alguém aqui tem? Se tiver candidato a sócio, podemos conversar depois. Quer dizer, óbvio que a gente foi para o vermelho na operação de e-commerce. Óbvio. Então, a gente teve que encontrar outras possibilidades para diminuir esse impacto. muito bem. As possibilidades que eu quero trazer para vocês aqui e que a gente teve alguma experiência são, primeiro, buscar um regime especial num estado que me ajude. Tem estados que vão falar, olha, não vou cobrar o ICMS de você na entrada e assim por diante. Eu posso usar um preço diferente para cada estado. Eu posso colocar parte desse custo no frete que eu acredito que a maioria de vocês fez e foi a primeira coisa que eu fiz também. Vocês podem mudar o mix de mídia. Oi? O que mídia tem a ver com isso? Tem bastante. Vocês podem descentralizar o fulfillment, que é uma coisa que a gente fez também com bastante sucesso na The Pasqual. E, por fim, vocês podem investir em order management. O que é o order management? É aquilo que diz de qual CD vai sair o seu produto. Está bom? Muito bem. Então, vamos procurar um regime especial num estado que me ajude. Aí a gente chega para o mozão. Chega mozão, nós vamos mudar. Nós vamos mudar o CD, eu vou ter que ir junto. A gente vai ter que ir para um estado superlegal, como o Chandler aqui no Friends, e ele vai para Tulsa. Então, Tulsa, meio de Oklahoma. Um Brasil, mais ou menos a mesma coisa. Onde é que está a população americana? Está aqui. Então, não importa para onde eu venda, se eu estiver em Tulsa, e eu estou usando um outro exemplo, para a gente não citar nomes de estados brasileiros, etc., vai que está vindo o fisco deles aqui, mas para onde quer que eu venda, eu vou ter um custo de frete alto, porque eu estou longe para caramba. Está bom? Acho que alguns de vocês que mudaram o CD devem estar tendo o mesmo problema. A mesma coisa para a Austrália. Imagina que, não sei se vocês estão familiares com a geografia da Austrália, a gente está aqui mostrando a Tasmânia, então a Tasmânia vira e fala assim, vem Henrique, tem regime especial aqui na Tasmânia. E aí a população da Austrália não está na Tasmânia, está em outros estados, e aí eu tenho que fazer frete aéreo da Tasmânia para os outros estados, ou frete marítimo, que não é muito rápido, vamos combinar. Então, o problema de a gente mudar o nosso CD, além de ter que lidar com o stakeholder maior da nossa vida que é a nossa esposa ou o nosso marido, tem vários contras. Então, a Tasmânia pode representar só 2% da minha venda. Então, tome cuidado na hora de falar assim, olha, vou mudar para a Tasmânia. O custo do CD, CD não dá em árvore, pelo menos não da última vez que eu chequei. Então, tem que colocar isso no business case, é óbvio. Você pode ter conflito entre regimes tributários, e isso aconteceu com a gente. A gente já tinha um CD em um desses estados. E aí, quando a gente foi pedir o regime especial para trabalhar com e-commerce, o fisco falou assim, ah, ok, beleza, só que este regime especial que eu estou te dando para o atacadista já era, vou ter que cortar. E aí, a minha operação de atacado naquele estado era maior que a de varejo. E aí, não deu. Aí tive que abrir outro CNPJ. Aí, a receita de setor estava em greve. aí você percebe que tem uma alta dependência de terceiros nesse processo. Você depende do fisco com o CD, você depende do seu assessor especialista, não está muito na sua mão. Então, quando alguém virar e falar assim, abram um CD na Tasmânia ou em Tulsa, cara, a vida real é mais difícil do que parece. Nós estamos abrindo, mas a vida real é mais difícil do que parece. E tem uma questão de segurança jurídica. De repente, aquele estado muda o governador, muda o jeito de ver tributos, muda o jeito de ver o e-commerce, e aí, de repente, isso acaba. Então, o payback, para a gente fazer um projeto desse, ele tem que ser curto. A gente não pode admitir que um projeto desse vai levar dez anos para dar payback. Dez anos, eu não sei nem se eu vou estar trabalhando com e-commerce, espero que sim. Então, não é tão simples assim abrir um estado em outro CD. Vocês estão incorrendo em vários riscos que eu estou tentando dividir com vocês que precisam ser analisados. Beleza, eu posso fazer um preço diferente para cada estado. E aí, a primeira vez que alguém virou e falou isso para mim, eu falei assim, velho, você está louco? Como que eu vou fazer um preço diferente para cada estado? E aí, a pessoa que falou isso, ela jurou por Deus que ela não era louca, porque a mãe dele tinha testado ele, de fato. Então, tinha um atestado de sanidade lá do médico do trabalho, da D. Pascoal, que aquele cara era belezinha, ele podia ocupar um cargo executivo. Mas, enfim, cara, é complicado. Como que eu vou fazer isso? Como? Como? Você pode pensar em uma coisa assim. Peguei um exemplo aqui daquela operadora de celular que a gente vive falando e ele pergunta em que estado você está. Mas, ok, porque quando você está lidando com tarifa de celular, você tem que comparar A com B, mas ele não é anuncia no Buscapé, não é anuncia no Google Shopping, ele não tem XML, com preço, com parcela, não tem essas coisas. Então, ok, você colocar uma URA aqui e falar, colocar uma URA no seu site e perguntar, cara, de onde você está falando? De onde você está falando? Eu vou te dar o teu preço. Mas e que preço que eu vou mostrar na mídia? Que preço que eu vou mostrar na mídia? Isso é muito difícil. Outra coisa, talvez eu não consiga mais anunciar em determinadas mídias sem mostrar preço. E aí? Eu também tenho um problema sério de insegurança jurídica. Você mostrou... Vamos supor que você anunciou na Buscapé pelo preço do seu estado mais barato, sei lá, ou mais caro, e aí o cliente vai ver teu preço num lugar, ver teu preço no outro, ver teu preço aqui, ver teu preço acolá. Ele usa um proxy para simular que ele está num IP de um estado diferente. Cara, honestamente, isso é difícil para caramba. A maior parte das plataformas não aguenta, os ERPs, a maior parte deles não aguenta. Então, honestamente, mesmo depois de analisar com cuidado essa possibilidade, para o nosso negócio de varejo, em que a gente depende dessas mídias de performance, a gente chegou à conclusão de que não era possível. Então, a gente nem tentou. A gente analisou, mas não tentou. Posso colocar o preço no frete, que é o que eu acho que a maioria de vocês fez. E isso pode induzir alguns comportamentos do cliente. Exemplo, ele tentar economizar no frete e tomar uma decisão ruim, como, por exemplo, retirar na loja. Só retirar na loja quatro pneus, imaginem o seguinte, imaginem que vocês têm um Fiat 500 ou um Smart, aqueles carros pequenininhos. Vocês sabem qual é o tamanho de um pneu? Acho que ninguém para para pensar no tamanho de um pneu até pegar em um pneu. A hora que você pega o pneu e coloca no porta-malas, você descobre uma matemática incrível. Só cabe um pneu no porta-malas, no máximo dois. Se for um carro pequenininho, igual um Smart, igual um Fiat 500, não cabe quatro pneus no porta-malas. Então, você não consegue... É uma péssima experiência para o cliente retirar esse produto na loja, simplesmente retirar. Bom, a gente fez isso. A gente colocou preço de frete nos produtos. Aliás, a gente aumentou o preço do frete. Colocou os tributos no preço do frete. O que aconteceu com as vendas? Caiu para caramba. Óbvio, óbvio. E aí, vamos lá. Testa, 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 testa. Uma hora você vai acertar, uma hora você vai errar, uma semana vai dar certo, uma semana vai dar errado. Testa, mede, de novo. Você vai ter que começar a mexer na sua planilha de frete por estado, igual você mexe na sua planilha de preço. Porque precisa de muito teste para chegar num valor legal aqui. Acabamos com campanha de frete grátis, só em último caso, só se a gente tiver assim... Acho que nunca aconteceu com vocês no dia 29 do mês, vocês perceberem que não vai vir a meta. Nunca. Aí, vamos fazer frete grátis. Então, acontece às vezes. A gente ainda faz. Mas, só em caso de estar muito perto do KPI, etc. Senão, a gente destrói o valor da companhia. Isso não é legal. Tá bom? O pró é que você deixa de perder dinheiro quando você vende para fora. Mas, cara, vai cair teu ROI. Por quê? Vai aumentar, vai piorar a sua taxa de conversão. Então, olha o impacto que isso vai ter lá no marketing. O pessoal das campanhas vai falar se a campanha convertia tão bem, não converte mais. Que tipo de tráfego você estava trazendo nessa campanha? Você estava trazendo para muita gente fora do Estado, por exemplo? Então, impacta lá no marketing. O ROI do marketing para dentro e para fora do Estado fica diferente. Olha que loucura. E se o seu ROI fica diferente para dentro, ou para fora do Estado, o que vai acontecer? O teu mix de mídia vai ter que mudar. Você vai ter que achar outras formas de se comunicar. Como que isso acontece? Bom, comece a concentrar investimento onde você tem CD. Bacana, legal, resolveu. O problema, Henrique, é que eu sou um operador de e-commerce que moro na Tasmânia. E 2% da minha venda na Tasmânia. Então, a gente volta para aquele grande problema que, às vezes, os seus clientes não estão no mesmo Estado que você. Mas, muito bem, suponha que você tem um CD em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Você pode concentrar mais verba lá. Você pode até aumentar os seus BIDs para campanhas para dentro do Estado ou para lugares onde você tem um CD. Mas, por favor, não digam que eu falei isso, porque daqui a pouco a gente vai começar uma guerra de BID pelo Estado de São Paulo. Esquece isso que eu falei. Deixa só eu investir bem em São Paulo. Ninguém vai fazer isso. Especialmente pessoal de pneu e peça, por favor, não faça. Então, gente, de novo, tem limite. Tem limite por quê? Porque o BID em São Paulo vai começar a ficar mais caro que o BID em Goiás. falta da vida. E não dá para fazer em todas as mídias. Simples como tal. Tem mídia que eu não consigo segmentar. Então, até essa saída também tem os seus contras. Aí alguém deve estar parado e pensando assim, será que esse cara vai falar para mim uma estratégia perfeita? E, spoiler alert, não. Todas as alternativas que eu vou trazer para vocês têm contras. Nada é perfeito. O que vocês podem, ao longo dessa conversa que a gente está tendo, é pensar, isso ia funcionar para mim. Ou, não, 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 isso daí para mim esquece. Porque, por exemplo, eu estou em Alagoas e meus clientes estão em São Paulo. Então, esquece, Henrique, isso não funciona para mim. Então, se está todo mundo se antecipando, ele vai falar que é aquela estratégia. Não, eu estou falando tudo o que a gente está fazendo. Mas, de novo, tudo tem prós e contras. Eu posso decidir descentralizar o meu fulfillment. Como assim, Henrique? Como assim? Quem é que tem loja física? Levanta a mão, por favor. Quem tem loja física? Bastante gente. Gostei de ver. Cara, já pensou usar a sua loja como CD? Pode ser interessante. Pode ser que seja mais barato fazer isso do que mandar o produto de outro estado. Claro que não é fácil. A loja não tem uma estrutura física de um CD. Qual é o problema disso? O meu custo de estocagem na ponta, reais por metro cúbico, é muito mais caro do que no meu CD naquela cidade, ali em Cajamar, em Osasco, em Embarulho, onde quer que seja. Eu não tenho que pagar... O meu custo por quilowatt consumido na loja é muito mais alto do que o meu custo por quilowatt dentro de um centro de distribuição. Então, tem esse problema. Você pode cair na tentação de começar a fazer estoque em loja. Mas, mesmo assim, pode valer a pena. Se você está em vários estados, você vai ter que lidar com uma quantidade de parceiros absurda. Então, o teu gerente de transportes vai virar e falar assim, tem certeza, Henrique? Tem certeza? A loja vai mandar direito, vai embalar direito esse produto? Será que não é melhor mandar o cara retirar na loja? Talvez seja. Para alguns tipos de produtos. E outra coisa, vocês têm que ter tecnologia para suportar essa estratégia. Mas ela não é de todo ruim. Afinal, o custo pode ser vantajoso. E na loja tem a opção de fazer cross-sell. Eu tenho a opção de fazer up-sell. Eu tenho a opção de o cara comprar com a gente, por exemplo, quando ele compra serviço, um alinhamento por R$ 49,90, aproveitem, que está na promoção. E aí ele chega na loja e a gente mede, testa, avalia, não empurra nada que não seja necessário. Mas o cliente foi e comprou aquele alinhamento sabendo que ele poderia precisar de um pneu, sabendo que ele poderia precisar de um freio e assim por diante. Então, isso é uma coisa que pode acontecer para vocês. Se vocês lidam com bens de consumo de desejo, por exemplo, roupa, por exemplo, acessório, cara, uma baita de uma chance de seu vendedor pegar o cara pela jugular e falar assim, filhão, compra, ficou lindo em você. Uma questão importante que a gente tem aqui é o seguinte, a loja vai querer ficar com o resultado dessa venda, gente, sinto muito, ninguém vai trabalhar de graça. Sabendo disso, a gente decidiu que a loja não trabalharia de graça. Então, vamos lá, eu fiz esse gráfico meio medonho aqui, mas basicamente ele quer dizer o seguinte, primeiro, quando eu digo que eu vou descentralizar o meu fulfillment, eu posso dar até a opção para o meu cliente pagar na loja. Olha que legal. E dois terços dos meus clientes na DePascoal decidiu pagar na loja, porque ele não tem certeza se aquele pneu que ele está olhando no site é da medida que ele precisa, se ele precisa trocar ou não precisa trocar, se é só o pneu ou não é só o pneu. Eu compro quatro balanceamentos ou um alinhamento, como é que é isso mesmo? Então, o cara fica indeciso, se o cara fica indeciso, eu mando ele para a loja e eu mando ele para a loja, ele vai para a loja feliz da vida, sabendo que os preços estão negociados, se for aquilo que ele precisa. Então, dois terços do meu cliente prefere pagar na loja. se o estoque sair da loja, o resultado fica para a loja. Minha loja faz serviço. Alguém aqui vende serviço? Uma multidão aqui. Uma multidão aqui vende serviço. A gente não tem estoque de serviço, o estoque de serviço fica na loja. Então, todo o serviço, toda a venda de serviço, o resultado fica na loja. E se eu não tiver o produto naquela loja naquele momento, aí eu mando de um centro de distribuição para chegar na loja e para o cliente fazer serviço com a gente. Qual é a razão disso tudo? A loja não virar e falar assim, putz, eu estou com essa geladeira aqui, três mil reais, eu vendo ela facinho, mas eu tenho que entregar para o e-commerce. Não vou ver um real dessa venda. Isso não é legal? Gente, quando a gente está falando em omnichannel e a gente aqui de fato fez uma operação omnichannel, a gente está falando de mudança de cultura. A loja tem que suportar isso, seja via processos, seja via mentalidade. E não tem melhor jeito, melhor mentalidade, do que deixar ela participar desse resultado. Outra opção que a gente tem é investir em order management. O que é esse troço? O que é o tal do order management? O order management nada mais é do que um sistema que pode estar no teu ERP, pode estar na tua plataforma, pode estar no midware, não sei onde ele vai estar, pode ser isolado, mas ele basicamente decide o seguinte, de uma cesta de três produtos, dois vão sair do CD-A e um vai sair do CD-B. Todos os produtos vão sair do CD-C. nenhum dos produtos vai sair do mesmo CD. Por quê? Muito simples. A gente pode considerar no nosso order management, hoje, se alguém tem mais de um CD aqui, provavelmente está considerando o custo de frete ou a rapidez da entrega para definir de qual CD vai sair aquele produto, se você tiver em dois CDs ou mais. Começa a considerar também se você tem regime especial. Então, se você decidiu abrir um CD lá na Tasmânia e você precisa entregar o produto em outro estado que não o estado daquele teu primeiro CD aqui em São Paulo, comece a mandar... Fala para o seu order management. Cara, faz o produto sair de lá. A gente tem que colocar a regra de validação de regime especial dentro do order management. Se não, vão sair muitos poucos produtos daquele CD que a gente construiu lá. E, pô, é muito bom porque diminui o impacto sem afetar a competitividade e sem afetar o preço. Eu tenho inteligência na hora de escolher de onde vai sair o meu produto. Agora, custa. Não tem jeito, custa. Ou você tem isso na plataforma ou contrata a parte ou no ERP. Mas não é facinho, não. E no marketplace? No marketplace, a gente tem os mesmos efeitos tributários. Então, eu não vou falar muito de EC87, etc. Afinal, a proposta desse encontro aqui era falar de precificação. Para precificar no marketplace, a gente usa uma estratégia interessante. A gente tem duas DREs. Uma para vender pelo site, loja virtual, e outra para vender via marketplace. Porque os meus custos são diferentes. Eu não posso achar que o meu investimento de marketing está no mesmo balaio, na mesma linha que o meu investimento em marketplace. Eles não são investimentos comparáveis. Os meus custos não são comparáveis, porque quando eu vendo no site, eu tenho chargeback. Quando eu vendo no marketplace, eu não tenho chargeback. Eu tenho menos handling. E assim por diante. Então, o que a gente fez? Separou. De um lado, aqui, eu estou olhando a loja virtual e precificando para a loja virtual. E desse lado aqui, eu estou precificando para o marketplace. Claro que nem todo marketplace permite que isso seja feito, mas eu recomendo que vocês trabalhem com quem permita, se assim couber no business plan de vocês. Tá bom? A gente teve várias lições aprendidas nesse processo. Muitas delas eu já comentei aqui. Mas, basicamente, são... Primeiro, a gente tentou implementar tudo isso, mais ou menos ao mesmo tempo. Porque seis pontos de margem pensamos até em fechar. No delivery, o impacto ainda é muito grande. Então, mesmo a gente usando todas essas técnicas, a gente ainda está perdendo alguns pontos de margem no delivery. A gente não conseguiu voltar a nossa margem para aquilo que era em dezembro de 2015. Então, no delivery em especial, a gente ainda perde bastante. Como eu falei, nós somos um e-commerce que não... Nós temos duas operações de e-commerce, a depascoal.com não lida só com delivery, lida também com o cliente indo para a loja. E aí, o meu impacto é nulo. Então, todas as vendas que eu faço via loja, o impacto é nulo. Gente, pensa na experiência do cliente ao direcionar para a sua loja física. O meu amigo Paulo da Caixa, que está ali, lá de Vinhedo, ele perguntou, na palestra do Edu, como é que eles faziam em relação ao preço do site versus preço na loja. E eu fiquei morrendo de vontade de pegar o microfone e falar. Porque o que a gente faz na Depascoal? Cara, o preço do site, o cara pode fazer na loja. É a mesma lógica. O cliente vai, chora, negocia com o vendedor, ameaça embora, pega a chave do carro, e aí o vendedor vai lá e faz o quê? Dá desconto para ele. E aí, quando a gente foi olhar, os preços que a gente estava oferecendo dos nossos produtos no site eram melhores do que a média que os preços que estavam sendo praticados na loja física. E o cliente estava comprando, e ele chegava com aquela referência de preço falando assim, olha, eu quero o preço da internet. E a gente fala, pois não, senhor. Então, quer dizer, é tudo uma estratégia de confiança. O cliente confia, ele está se relacionando com uma marca, ele não está se relacionando com o preço, com o site. Então, ele vira e fala assim, meu, na Dê Pascoal está aqui, o pneu está R$ 299,90. Eu não quero saber se é no site ou se é na loja. E outra, a gente também não quer saber. Porque quando a gente vai olhar, e aí, quando eu falo disso, eu falo de estratégia digital, estratégia omni, não e-commerce, propriamente dito, nossa venda pelo e-commerce não é lá essas coisas, não é um caminhão de dinheiro. Mas hoje, 20% dos meus clientes que vão nas minhas lojas físicas, no segmento de varejo, passaram pelo site antes. Chegam lá com o preço combinado. A gente tira o foco da negociação, daquele negócio de perda e ganha, me dá mais R$ 5,00 na montagem, e eu viro e falo assim, olha, aqui o teu preço está garantido. O que a gente precisa saber é se precisa trocar mesmo ou não. Então, por favor, pensem na experiência do cliente ao direcionar para a sua loja física. Não vêm com esse preço só no site. É a receita da desgraça, é a receita de vocês não conseguirem atender o cliente. Dica importante também, pensem em contratar um operador logístico no estado número 2. Então, para quem está na Tasmânia, por favor, abra um CDzinho aqui em São Paulo, só com a tua curva A, se teu cliente estiver em São Paulo. Se teu cliente estiver no Rio de Janeiro, abra um CDzinho lá no Rio de Janeiro, só com a tua curva A. pode fazer muita diferença para você. E ponderem os riscos. A gente está falando aqui de investimento, por exemplo, de abrir CD. É grana para caramba. De paybacks longos, dois, três, quatro anos. E aí, vocês acreditam em reforma tributária? Estabilidade institucional no Brasil? Então, de novo, tudo o que vocês tentarem fazer a respeito disso, a minha recomendação é tem que ter um payback curto. Se não tiver um payback curto, aí o estado vai lá e tira o regime especial, aí vai lá e muda o convênio, aí muda o presidente, aí muda... Muda. Entendeu? Então, extremamente importante a gente ter um horizonte de tempo curto para a tomada dessas decisões. Está bom? Agora, a gente abre para as perguntas de vocês. Eu já adianto que eu não sou o gestor fiscal da empresa, então, se alguém quiser falar que o MVA daquela planilha que eu mostrei está errado, fala comigo depois aqui, e aí eu passo para o meu fiscal. Mas, assim, novamente, o meu objetivo aqui é discutir a estratégia para contornar os efeitos disso no negócio de vocês. Ok? Vamos lá, gente. Perguntem. Obrigada. Obrigada, Henrique. Palmas, pessoal. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto